1, 2, 3, 4 Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu E agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fim Hoje você me rodeia Tenta me inicial Jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu E agora eu sou o que não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu E agora eu sou o que não volta atrás Quem não te quer sou eu Oi minha gente, é muito bom estar aqui de volta com vocês Eu sou a Catarina Drag e a gente está só começando Ao te conhecer pensei que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto E não para de cair Aquele brilho que havia dentro do meu olhar Se apagou quando você se foi E o que me resta agora é recordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento e o mar E a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto Que não para de cair Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto Que não para de cair Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero o teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Nenhuma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim Vem amor comigo Eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero o teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Nenhuma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Mas como eu queria ter você um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Essa é uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Por favor, não deixem de se cuidar Por favor, use máscara, álcool em gel Se precisar sair de casa Se vacine, tome sua segunda, terceira dose E tome cuidado aí com essa variante que está rodando por aí Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos Presencialmente fazendo nosso show pra vocês Música 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 Te amei assim como água de chuva Que vai penetrando pra dentro do mundo Te bebi assim como poço de rua Que eu olhava dentro mas não via o fundo Tu me deste um sonho Eu te trouxe, eu gosto de Tucumã Tu me deste um beijo A gente se amou até de manhã Veio o sol ropendo E nos despertou Da gente virando terra Mato Galicu Da gente virando terra Mato Galicu Água de riacho A gente é clara e limpinha Mas às vezes tu vai com a chuva violenta Teu amor é um papagaio de piscina Dentro do silêncio da tarde cinzenta E o amor é um rio profundo Um rio de muitos sinais Onde os barcos passam com forte o vento Desejo em paz Ai que ainda me lembro Disso que ficou Da gente virando terra Mato Galicu Da gente virando terra Mato Galicu 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 Irie era, irie, irie era Irie, irie era, irie era Irie era, irie era, irie era Cantar, só pra ver no teu sorriso Iná, teu olhar de vento é brisa Tu vai, me leve então Faz a festa no meu coração Diz que não foi em vão Com esse mar revirando a paixão Tempo não é certo e eu vou indo Indo, refaz o meu destino Tu vai, me leve então Faz a festa no meu coração Diz que não foi em vão Conhecei o mar revirando a paixão Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Alô amor, que clareia a noite inteira Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar 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 Cantar Só pra ver no teu sorriso E na Teu olhar de vento é brisa Tu vai, me leve então Faz a festa no meu coração Diz que não foi em vão Com esse mal revirando a paixão Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Alô amor, que clareia a noite inteira Alô amor, que clareia a noite inteira Alô amor, que clareia a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar 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 Ao cor do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu descontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você A dente de paixão que vai a dor no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você A dente de paixão que vai a dor no meu coração Ao cor do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu descontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você A dente de paixão que vai a dor no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você A dente de paixão que vai a dor no meu coração E então eu serei amor E então eu serei amor Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Com os lábios teus Por favor, não chore Senão vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante O que é que eu vou fazer? Tchau, amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá outro Entregar Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios teus Por favor, não chore Se não vai me ver chorar também Pois é, tchau, 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 tchau Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tchau, 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 tchau Amanhã, tão distante O que é que eu vou fazer? Tchau, amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá outro Entregar Não vá outro Entregar Não vá outro Entregar A geração da gente Não teve muita chance De se afirmar De arrasar De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar De se mudar Desse país E aí E aí Você partiu pro Canadá E eu fiquei no já, vou já Pois quando tava me arrumando Pra ir Bate com os olhos no luar Que a lua foi bater E eu fui que foi ficando Distante Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Os velhos de Brasília Não podem ser eternos Não podem ser eternos Pior que foi Pior que está Não vai ficar Não vou sair Não vou sair Melhor você voltar Pra cá Não vou deixar Esse lugar Pois quando tava Me arrumando Pra ir Bate com os olhos No luar Que a lua foi Bater no mar Que eu fui Que fui ficando Não vou sair Não vou sair Melhor você voltar Não vou sair Pra cá Não vou deixar Esse lugar Pois quando tava Me arrumando Pra ir Bate com os olhos No luar E a lua foi Bater no mar E eu fui Que fui ficando Ele Pena Seu Estou Mais Pe industry Se inscreva no canal Foi assim Como um resto de sol no mar Uma brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao lua se deu Quando o mundo era quase meu Tu te foste de mim Volta, meu bem Me orei Volta, meu bem Repeti Não há canção nos teus olhos Nem amanhã nesse adeus Foi assim Como um resto de sol no mar Uma brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao lua se deu Quando o mundo era quase meu Tu te foste de mim Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Horas, dias, meses se passando E nesse passar Uma ilusão guardei Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Vi no seu olhar envenenado O mesmo olhar do meu passado E soube então que te perdi Foi assim como um resto de sol no mar Como a brisa da pré, a má, nós chegamos ao fim Foi assim quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te foste de mim Volta, meu bem, eu morei Volta, meu bem, repeti Não há canção nos teus olhos Bem amanhã, nesse adeiro Horas, dias, meses se passando E nesse passar uma ilusão guardei Ver-te novamente na varanda A voz sumida e quase pronta me dizer Meu bem, vou ver Hoje essa ilusão se fez nada Ia te beijar outra mulher Eu me vi no seu olhar envenenado O mesmo olhar do meu passado E soube então que te perdi Eu me vi no seu olhar 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 Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Siga a gente nas redes sociais Arroba ParapaideguaOficial E arroba KDrago C-A-H-Drago Pra gente se conhecer um pouquinho melhor E pra que tu foi trançado E pra que tu foi plantada Pra invadir a nossa mesa E abastar a nossa casa Teu destino foi traçado Pelas mãos da mãe do mato Mãos prendadas de uma deusa Mãos de toque abençoado És a planta que alimenta A paixão do nosso povo Macho e fêmea das doceiras Onde o chão se faz Seu posto A mais magra das palmeiras Mais mulher do sangue grosso E homem do sangue vasto Tu te entrega até o cara azul Eiê 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 E tua fruta vai rolando Para os nossos alguidares Tu te entrega o sacrifício Fruta, santa, fruta, más Tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns te chamam açaízeiro Outros te chamam de um sara Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe com o suco Que eu sou muito mais de um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe com o suco Que eu sou muito mais de um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantada? Pra invadir a nossa mesa E abastar a nossa casa Teu destino foi traçado Pelas mãos da mãe do mato Mãos brindadas de uma deusa Amor de toque abençoado Eis a planta que alimenta A paixão do nosso povo Macho e fêmea das torceiras Onde ao chó se vai Seu posto A mais magra das palmeiras Mas mulher do sangue grosso E homem do sangue vasto Te entrega até o cara ao sul E tua fruta vai rolando Para os nossos alguidades Tu te entrega o sacrifício Fruta santa, fruta mate Tens o dom de seres moindo Onde muitos não tem nada Uns te chamam açaizeiro Outros te chamam de um sarafim Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor, marajoara Sou sabor, marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água 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 Muito obrigada, gente Até a próxima Eu sou Catarina Drago Fui! Põe tapioca, põe farinha d'água Põe no jama Põe no jama Põe no jama Põe no jama Obrigado.